Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então, eu tô com o cabelo preso, blusinha velha, porque eu vou fazer uma limpeza de pele. Então, vamos lá. Aí, eu lavei bem a minha pele. Como é de mãe, a pele não tá tão suja ainda e tal, lavei bem ela uma vez só com o meu sabonete líquido de enxofre. Fiz uma leve esfoliação com o meu esfoliante. Acho que eu nunca mostrei ele aqui pra vocês, né? Ele tem micro esferas de polietileno, então ele é pro rosto, pro corpo. Ele é bem suave, não é tão abrasivo. Vou começar o meu amolecedor de cravos. Então, eu tô me descendo bem aqui o algodão e vou deixar repousando, assim, por 10 minutos, mais ou menos nessa parte, pra eu, então, começar a extração, né, dos cravinhos e sujeirinha que fica nos poros. Vou deixar o algodãozinho aqui bem empapadinho de produto e vou esperar uns 10 minutos e aí depois eu volto pra começar a extrair os cravinhos. E pronto! E limpei muito bem o meu extrator de cravos, porque ele tem que estar bem limpo, porque agora eu vou pressionar ele sobre a pele, tá? Aí você lembra naquele vídeo que eu fiz sobre o amolecedor de cravos, né? Onde eu acho que tem sujeirinha, eu apoio o extrator e faço uma leve pressão. E assim eu vou fazendo toda a extensão do nariz, do ladinho, onde eu acho que tá sujinho. O amolecedor de cravo, eu falei pra vocês, né, no outro vídeo, pode ser usado no rosto todo, mas a minha incidência mais de cravinho e sujeirinha é aqui mesmo, tá? Então eu vou seguindo aqui, fazendo a minha limpeza. Depois dessa retirada de cravos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma máscara anti-estresse pra acalmar a minha pele. Eu tô sem espaço aqui, então eu tô pegando todas as coisas aqui, tá? Uma máscara anti-estresse. Eu acho que eu também não fiz vídeo sobre ela, mas ela é uma máscara que ela tem camomila, ela contém calêndula, então ela vai acalmar a minha pele depois dessa extração, né? Pra que a pele não fique irritadinha, avermelhada, eu uso ela no rosto todo, independente de que eu fiz a extração só nessa parte aqui, tá? Ela tem um cheiro de chá, gente, é muito gostoso. Eu gosto, particularmente gosto do cheiro. E aí eu vou deixá-la repousando aqui na pele por uns 20 minutos e retiro ela bem com o meu sabonete neutro, tá? Pra que ela não fique nenhum resíduo na pele, isso é muito importante. Pra limpeza de pele dar certo, né? Pra realmente limpar a pele. E pode retirar... pronto. E pode retirar com o sabonetezinho mesmo, a pele não vai perder os nutrientes que ela absorveu, porque esse tempo de 20 minutos é justamente pra ela fazer essa absorção. Então eu vou ficar aqui bem paradinha por 20 minutos e aí eu vou lá retirar e eu volto pra dar continuidade na minha pele. Então eu retirei bem a máscara com o meu sabonetezinho neutro. Agora eu vou para o próximo passo. A máscara facial de argila branca misturada com argila rosa, que já apareceu aqui no canal, argila rosa, né? Então é meia colher de sopa de cada uma, eu coloco aqui dentro, e aí eu venho com a minha loção argiloterapia pra dissolver essa argila. Umas gotinhas em só. O processo é aquele que eu mostrei no vídeo da argila rosa. Eu vou ir misturando e tal, até dar o ponto que eu quero. Aplico na pele e também vou ficar 20 minutos, tá? Eu sei que é bastante coisa, só que essa limpeza de pele, eu faço sim, tipo, a cada 15 ou 20 dias, né? Dependendo de como que tá a minha pele, tá? Geralmente, eu faço ou só a argila rosa, ou então eu misturo a rosa com a branca, porque daí me poupa tempo. Eu já faço as duas numa só. Eu passo bem fininho assim, olha, como vocês estão vendo, porque não precisa passar muito grosso, sabe? A pele tem que absorver essa primeira camada ali, e deu, tranquilão. Agora eu vou ficar esses 20 minutos, né? Até secar. Ai, gente, eu passo até aqui assim, porque pra mim faz super bem, pra área dos olhos, fica com uma cor bem estranha. Agora eu vou pro tônico, o meu tônico de pepino e alecrim, né? Eu vou pra ajudar a fechar os fórios e arrematar, na verdade, aquela limpeza, né? Na pele. Essa limpeza de pele, tá? Eu faço porque pra mim a pele dá certo. Mas assim, não, não significa que é a forma correta de fazer, que é assim que todas as pessoas devem fazer, tá? É simplesmente, é um processo, um procedimento, assim, que eu faço aqui na minha casa, e que aí que eu consegui reunir alguns produtos, que são produtos bons e que eu não preciso pagar uma clínica estética pra poder fazer, sendo que eu mesma consigo fazer, tá? Então, assim, é por isso que eu faço em casa. Eu vou usar na área dos olhos o meu produtinho de aregireline, tá? Mas esse produto aqui eu posso usar no rosto todo, né? Como o vídeo já deve ter sido postado referente a ele. Que produto maravilhoso esse aqui, gente do céu, trata muito bem a pele. Pronto. No rosto, eu vou aplicar o meu produto pra fechar os poros, né? Porque este carinha aqui, ele é fantástico. Agora o produto vai sacar na pele e aí é assim. Sempre um, dois dias depois da limpeza de pele, a pele tende a eliminar a toxina, porque ela tá limpando ainda. Não acabou o processo dela de limpeza, tá? Então, eu também usei produtos pra ativar essa limpeza, é normal que isso ocorra. Aí, geralmente, eu faço assim, tipo, hoje fiz a minha limpeza de pele, amanhã eu faço a aplicação da minha máscara rejuvenescedora, tá? Só que isso não é uma regra. Não precisa aplicar um dia depois da limpeza de pele. Ela pode ser aplicada uma vez por semana. Quando eu comecei a usar ela, eu aplicava uma vez por semana, a pele ficou linda. E aí, agora, eu geralmente aplico ela um dia depois da minha limpeza de pele, sabe? Pra dar uma carga legal do ativos que tem a máscara, como aloe vera, colágeno, tem uma carga forte de colágeno e elastina, então, a minha pele se beneficia, tá? Esse aqui tá bem cheinho, eu encomendei outra essa semana, porque ela não dura muito, ela é assim, veredinha, ela tem um cheiro forte, assim, não é muito fraquinho, não. e ela é um filme. O meu produtinho, para fechar os poros, já absorveu na pele, agora eu venho com o meu gel de niacinamida. Esse gelzinho é muito bacana, porque ele pode ser usado, pode e deve ser usado durante o dia, então, ela vai arrematar a minha pele aí agora, pra eu usar o meu filtro solar, né? Que aí acabou a limpeza de pele por hoje. Muita coisa, né, gente? O gelzinho é legal, porque absorve rápido na pele, mantém a minha pele firme, clarinha, fina, é uma sensação fina, assim, na pele, que dá muito gostoso quando o gelzinho absorve. E pronto, minha gente, acabou a minha limpeza de pele. E aí, como eu falei antes, né, essa limpeza de pele não é uma regra, não tô dizendo que essa é a forma correta de fazer, mas essa é a forma que eu faço, então, conseguir juntar aí alguns produtos de ótima qualidade mesmo, que faz um benefício total na minha pele. Aí agora eu tô pronta. Eu vou esperar absorver mais um pouquinho a minha niacinamida e eu vou partir pro meu filtro solar. Então, minha gente, o vídeo era esse e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz de coração e com empenho pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.